Diego Delira, boa noite queria saber como fica o batalhão quando eles ficam sabendo que mataram um policial de rota na crocodilagem isso daí não é só lá não é só polícia de rota qualquer polícia a gente fica revoltado quando mata um cidadão de bem lógico que quando mata um polícia a gente fica mais revoltado ainda quando é um polícia de rota também mas cara toda vida tem valor pra nós, então quando tem covardia a polícia fica no veneno quem entra na polícia é um cara que busca fazer o bem ajudar as pessoas, então qualquer crocodilagem fica puto, mas lógico que fica mais quando é um polícia mas o que ele quis dizer aqui, se é que nem no filme se mata um cara até os caras que estão de folga vão atrás até pegar o mano que matou não nesse sentido de fazer justiça com as próprias mãos vai, na moral junta todo mundo, parceiro e vamos lá pegar o cara na moral se acontecesse um homicídio de um polícia do nosso pelotão não aconteceu mas mano, ninguém ninguém saia do serviço enquanto não resolvesse a ocorrência não tem essa não prendeu o cara viu família não tem essa não a